Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal, Economia para Iniciantes. Antes de mais nada eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje estarei falando um pouco sobre um economista que foi muito pedido por vocês, William Stanley Jevons, que nasceu em Liverpool em 1º de setembro do ano de 1835. Ele foi um grande economista britânico. Inicialmente estudou química e botânica e depois lógica e economia em uma universidade de Londres, onde assumiria a cadeira de economia política nesta mesma universidade, até se aposentar no ano de 1880. Durante sua vida como intelectual, tornou-se conhecido pela originalidade de suas teorias. Foi autor de diversas obras, como por exemplo a obra Teoria de Economia Política, publicada no ano de 1871. Livro de extrema importância para a história do pensamento econômico. Devido a essa obra, é considerado um dos fundadores da economia neoclássica e é considerado um dos principais nomes da revolução marginalista. Jevons desenvolveu a Teoria da Utilidade Marginal no ano de 1871. Ele a desenvolveu na obra já citada, Teoria de Economia Política. Curiosamente foi no mesmo ano que Karl Menger, o pai da Escola Austríaca de Economia, também desenvolveu a Teoria da Utilidade Marginal. Ambos elaboraram suas teorias de forma diferente e independente, em lugares distintos, mas por incrível que pareça, as conclusões de ambos foram muito próximas. Assim, eles conseguiram resolver o paradoxo do valor, o que mudou totalmente a história da economia mundial. Para saber mais sobre isso, recomendo meu vídeo sobre a Teoria da Utilidade Marginal e a Revolução Marginalista. Mas Gabriel, Jevons publicou apenas essa obra? Jevons foi responsável pela publicação de diversas obras, como por exemplo, a obra Uma Teoria da Matemática Geral na Economia, publicada no ano de 1862. Também por sua obra, abre aspas, Uma Queda Séria no Valor do Ouro, 1863. Também publicou a obra A Questão do Carvão, no ano de 1865. Também teve grandes trabalhos na área da lógica, como por exemplo, a obra Os Princípios da Ciência, obra muito elogiada pelo economista Joseph Schumpeter. Jevons entendeu a utilidade marginal, na qual chamava de grau final de utilidade. E assim entendeu uma lei que muitos economistas, como por exemplo Israel Kisner, consideram fundamental para os preços. Essa lei é conhecida como a lei da indiferença. Uma diferença de Jevons para muitos de seus colegas economistas da época, é que ele defendia uma matematização da economia. Embora hoje a economia menstrua e seja matematizada, na época de Jevons a maioria das obras de economia eram mais textuais. Vídeo tratado de economia política de Karl Menger, que era textual. Essa visão sobre a matemática na economia fica clara quando ele diz que, abre aspas, Não hesito em dizer também que a economia pode ser gradualmente levada à condição de ciência exata, desde que as estatísticas comerciais sejam bem mais complexas e exatas do que são no presente. De sorte que a doutrina possa ser dotada com um sentido preciso, por meio do auxílio dos dados numéricos. Em outro trecho, ele confirma sua visão sobre a matematização da economia. Minha teoria de economia é de caráter puramente matemático, mas ainda, acreditando que as quantidades com as quais lidamos devem estar sujeitas à variação contínua, não hesito em usar o ramo apropriado da ciência matemática. Não obstante, envolva a consideração ousada das quantidades infinitamente pequenas. Como a teoria perfeita de quase todas as outras ciências envolve o uso daquele cálculo diferencial, não podemos, então, ter uma verdadeira teoria da economia sem o seu auxílio. Mas, Gabriel, quais pensadores influenciaram as obras de Jevons? Bom, alguns pensadores que influenciaram o pensamento de Jevons foram Richard Cantillon, que sua principal obra foi considerada por Jevons como, abre aspas, o berço da economia política. Além disso, Jevons foi influenciado pelo famoso economista Thomas Malthus e também pelo economista e filósofo John Stuart Mill. Também foi influenciado por economistas franceses, como, por exemplo, Turgot e também pelo filósofo moral inglês Bentham. Vale lembrar que Jevons teve diversas outras influências. Esses foram apenas alguns exemplos. A influência de Jevons é vista até hoje e, com certeza, ele teve sua importância para o desenvolvimento do pensamento econômico. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço que compartilhe com os amigos, compartilhe no grupo da família, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, etc. Se você quiser ajudar o canal de alguma forma, compre qualquer produto pelo link da Amazon, que estará disponível na descrição. ou se você quiser comprar algum produto do Economia para iniciantes, o link estará disponível na descrição desse vídeo. E é isso aí. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.